Aprender a fazer sites HTML é uma habilidade útil que pode ser aplicada a uma variedade de campos. Com um pouco de esforço, você pode aprender os fundamentos do HTML e começar a criar sites próprios. Aqui estão algumas dicas para aprender a fazer sites HTML. Comece com o básico, antes de começar a criar sites, é importante aprender os fundamentos do HTML. Existem muitos recursos disponíveis online e em bibliotecas que podem ajudá-lo a aprender o básico. Pratique, pratique, pratique. A melhor maneira de aprender HTML é praticar. Crie alguns sites simples para começar e, à medida que você se tornar mais proficiente, comece a criar sites mais complexos. Junte-se a uma comunidade. Existem muitas comunidades online e fóruns onde você pode aprender HTML e obter ajuda de outros desenvolvedores. Aqui estão alguns recursos que podem ajudá-lo a aprender HTML. Tutorials Point é um site que oferece uma variedade de tutoriais em HTML, CSS e JavaScript. W3Schools é outro site que oferece tutoriais e referências em HTML, CSS e JavaScript. Codecademy é um site que oferece cursos interativos em HTML, CSS e JavaScript. Treehouse é um site que oferece cursos em vídeo em HTML, CSS e JavaScript. Aqui estão alguns exercícios que você pode fazer para praticar HTML. Crie um site simples com uma página inicial, uma página de contato e uma página sobre você. Crie um site para um produto ou serviço. Crie um site para uma organização ou evento. Com um pouco de esforço, você pode aprender a fazer sites HTML e começar a criar seus próprios sites. 194 EDS 55 EDS